Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Posso contar com você? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma história. Deus não desperdiça nada. Tudo que você passou e viveu e enfrentou foi apenas Ele te preparando para algo incrível por vir. Nesse vídeo eu preciso desabafar. Eu quero confessar uma coisa aqui para você. Sem a sua permissão, eu, Júlio Reda Direta, copiei a foto do seu perfil do seu Facebook, também do seu Instagram e peguei ela e imprimi numa impressora e coloquei na parede do meu quarto. E, desde então, eu tenho orado por você. Na primeira noite, eu coloquei a mão na sua cabeça e pedi para Deus tirar-se essa confusão da sua mente, certo? Na segunda noite, eu coloquei a mão sobre os seus olhos, pedi para que Deus mudasse essa mania que você tem de focar no lado escuro de tudo e do seu lado negativo também. Na terceira noite, eu coloquei sobre os seus lábios e pedi para Deus não deixar mais sair da sua boca lamentos, queixas e nem solidão, profecias, enfim. Mas, na quarta noite, eu tomei um baita susto. Eu procurei a foto, não estava mais ali. Fui dormir, inclusive, muito preocupado. E, no sonho, eu entendi que havia acontecido algo inesperado. Sabe aquele dia que você sentiu um vazio dentro de você e, de repente, veio uma vontade de chorar? Bem esquisito, exato momento foi que Deus pegou a foto que estava comigo e colocou na parede e disse, deixa que daqui para frente eu cuido, eu cuido disso. Eu vou restituir de tudo o que o inimigo roubou dessa pessoa e vou mandar a vida dela, vou fazer tudo de volta. Vou trazer felicidade para o coração dela e agora é comigo. Não é mais com você, Júlio. Agora é comigo. Eu que vou tratar dessa vida. Tá bom? Eu vou devolver a paz e a alegria com a vontade de viver e sonhar que neste peito antes existia. Bem, Deus falou isso para mim. Você pode ter perdido tudo, mas a misericórdia de Deus nunca acaba. O rosto dEle está voltado para você neste instante. Então, recobre a sua dor, resgate a sua fé. Deus é o seu Pai Celestial e ainda tem um plano para a sua vida. Amém? Deus é o seu Pai Celestial e ainda tem um plano para a sua vida. E é que eu venho falar aqui para você com toda a sinceridade do mundo. Deus Ele vai cuidar de você. Se este vídeo te conectou com você, eu peço que você compartilhe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho